Ela fala que vem da favela, da favela eu já sou de lá O T-Rap é chonado em Opala, que te leva pra qualquer lugar Seu olhar é igual tiro de nove, é certeiro faz banda pirar Coração tá trancado ou sem chave, ainda é cedo pra se apaixonar Mente maloqueira e perigosa Ela é sedução, pecado de mulher Quer lança e lança, perfume de rosa Entorpeceu minha mente, tô do jeito que ela quer É, eu tô do jeito que ela quer É, eu tô do jeito que ela quer É, eu tô do jeito que ela quer Quer Hoje ela só quer aprontar Localização fechada e o destino é no playtime Mente maloqueira e perigosa Ela é sedução, pecado de mulher Quer lança e lança, perfume de rosa Entorpeceu minha mente, tô do jeito que ela quer É, é, eu tô do jeito que ela quer É, eu tô do jeito que ela quer É, eu tô do jeito que ela quer Quer, dentro da suíte ela tá louca, tá brisada Acende, prende, puxa e passa, eu me embreago com a fumaça Essa dona é vida louca, dançando, tirando a roupa Virando copos de uísque, me pede beijo na boca Ela fala que veio da favela Da favela eu já sou de lá O T-Rap é chonado em Opala Que te leva pra qualquer lugar Seu olhar é igual tiro de nove É certeiro, faz banda pirar Coração tá trancado ou sem chave Ainda é cedo pra se apaixonar Mente maloqueira e perigosa Ela é sedução, pecado de mulher Quer lança e lança, perfume de rosa Entorpeceu minha mente, tô do jeito que ela quer É, eu tô do jeito que ela quer É, eu tô do jeito que ela quer É, eu tô do jeito que ela quer Quer Mente maloqueira e perigosa Perigosa Pi, pi, perigosa Quer lança e baça, perfume de rosa Entorpeceu minha mente, tô do jeito que ela quer É, eu tô do jeito que ela quer É, eu tô do jeito que ela quer É, eu tô do jeito que ela quer É É, eu tô do jeito que ela quer 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 É, eu tô do jeito que ela quer